Aí pessoal, olha o companheiro que eu achei pra tá me acompanhando aqui, ó Descendo o morro aqui da casa da minha tia Estou na zona rural dos Vazes, eu fui criado aqui, entendeu? E aqui num lugar, é porque dentro da zona rural eles vão apelidando, colocando nome de lugar Aqui é um lugar que chama Paysandu Aí ele tá me acompanhando, eu vou ali embaixo fazer um vídeo pra tá colocando no canal no Youtube E vou tirar algumas fotos aí, ó O melhor amigo do homem não tem jeito, esse cachorro já parece ser bem velho Aparentemente, eu não sei o nome dele, depois eu vou ficar sabendo E tá aí, ó, vambora, 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 vambora Vem Tá comendo um mato ali, um negócio Mostrar um pouquinho da paisagem pra vocês verem, ó, morrão Olha a torre de selo lá que tem ali de internet Deixa eu focar mais lá pra vocês verem, ó Ó Ó, só mata virgem pessoal aí, ó, mata mesmo, ó É a estradinha que eu tô descendo O cabrito descendo, correndo no morro ali, ó Pena que não dá pra ver mais que ele virou aqui atrás, tava berrando Não sei se deu pra captar aqui no vídeo Mas vamos lá, vai eu e meu amigo descendo Vou pausar pra mostrar a frente aqui Olha a vista maravilhosa Esqueci de pegar um negocinho que eu ia colocar no suporte celular Pra tremer menos a câmera, pra fazer um vídeo de mais qualidade Mas dá pra vocês verem, ó Esse vídeo aqui é rápido Esse vídeo eu não vou colocar no YouTube Isso aqui é só pra vocês verem um pouquinho como que é o lugar Ó Vou explicar uma situação pra vocês Tem um lugar que se chama Valão do Padre Antônio Valão do Padre Antônio Vou encerrar o vídeo É um vídeo curtinho pra vocês, ó Aí o meu amigo aí, ó Tá adorando, ó Conheci hoje e já tá aqui de parceria comigo Tá vendo como é que os cachorros são? Melhor amigo do homem, né? Ali é conhecida como, acho que é Volta do Açude Se eu não estiver enganado Que eu, muito tempo que eu não venho aqui Eu vou esquecer o nome do lugar A estradazinha aqui, ó Atrás desse morro aqui Andamos uns dois quilômetros, creio Ou um quilômetro no máximo Já é o campo dos vases Já é a parte ali como se fosse uma praça Aqui dessa zona rural, entendeu? E é isso Fica essa paisagem aí, ó Olha, que top Rapaz, passarem cantando Pessoal, o que que eu resolvi fazer? Esse vídeo vai pro grupo meu de família Grupo meu de amigo Mandar um abraço aí pro Vanildo Grande amigo meu, Vanildo Arenilson Arenilson Tive a Galata Moranha Peribê agora Seis tempos atrás Tive com ele Aqui onde eles foram criados Aqui, a casa deles aqui, ó Eu não ia colocar esse vídeo no pessoal No YouTube, pessoal Mas eu vou colocar Tá ficando muito interessante Vocês tão vendo esse morro aqui? Por debaixo desse morro aqui Está o campo dos vases Entendeu? Agora eu consigo, ó Vou ampliando a imagem pra vocês Ó Ó Ó Eu tenho que ser breve Pra não estender muito o vídeo Vou tentar terminar esse vídeo No máximo com 10 minutos E meu celular Tá com pouca memória Eu tinha que ter limpado melhor o celular Pra começar Mas Mas tá valendo Olha aí, ó Ó meu amigo aí Que tá arrumando Olha aí, ó Já tá em cima do barranco Vambora, rapá Vambora Pão Aí, arrumei um companheiro E eu pra lá sozinho E Deus já me envia um companheiro Vou pausar o vídeo de novo Vou ficar pausando o vídeo, pessoal E voltando pra Ficar mais É Ficar um vídeo melhor pra você Desculpa ele estar tremulando, né Caraca, gente Estou emocionado aqui Olha só que lugar maravilhoso Olha só as cadeias de montanhas Olha o tamanho daquela serra lá atrás Aqui, ó Olha só no meu dedo aqui, ó Olha a cadeia de montanhas que tem aqui Uma atrás da outra, olha Olha Ó, tá vendo aqui, ó Uma atrás da outra Caraca, o mundo é muito bonito, cara O ser humano, felizmente, tem acabado muito com o mundo Vamos refletir, pessoal Ano 2021 O sol tá pegando um pouco aqui Pode atrapalhar um pouco, não sei Às vezes de manhã eu poderia estar fazendo um vídeo com mais qualidade Mas Vamos fazer da maneira que dá, né Olha só Olha essa imagem Que lugar, gente Fui criado nesse local aqui, pessoal Só que na outra área aqui Dentro dessa zona rural Entendeu? Eu vou tá indo ali na frente Ó Aqui Pra encerrar o vídeo ali Aqui, ó Conhecido como morro do cemitério Meu amigo tá ansioso Olha a mãe que tá esperando ali Olha lá, ó Olha lá as torres que estão ali em cima de internet De celular Um monte de coisa Com a tecnologia que foi evoluindo Graças a Deus Deus abriu o tempo hoje E consegui tá Fazendo esse vídeo espetacular Aí Chegar lá na frente Pra mostrar aquela parte lá, pessoal Cambuci tá aqui por baixo Aqui, ó Município de Cambuci Aqui pertence ao município de Cambuci